Eu acabei de relembrar da existência do Reddit André Young, que é esse aqui que vos fala, né? Tem até que bastante membro, 1.8k, ele é o top 20% dos Reddits por tamanho. Eu não sabia não, mano. Tem duas pessoas online só. Eu e mais quem será? Só tem espaço pra um. A gente vai ter que duelar. E, mano, parabéns. Sério, parabéns pra todos os envolvidos aqui, porque ok que eu coloquei mais votados desse mês, né? Pra não ver tudo que tinha passado anteriormente, ver tudo que postaram hoje. Eu quero só as coisas mais legais que apareceram aqui. E vocês estão no tópico, mano. Só tem coisa no tópico. Relacionado com os vídeos, muito legal da parte de vocês. Não teve nenhuma ideologia matadora, vamos dizer assim. Não teve apologia a crimes. Não teve violência. Então, legal. Até agora, pelo menos até onde eu olhei. Por exemplo, post aqui falando o alienígena que apareceu no meu quintal. É aquele mosquitão, né, velho? Já fiz um vídeo desse mosquitão, tipo, ah, nunca mate. Acho que era uma thumb com esse mosquito, tipo, nunca mate um mosquito desse. Uma parada assim. Aqui, ó. Nunca mate um mosquito gigante desse. E sim, é um clickbait. Desde que eu comecei a postar vídeo todo dia, eu comecei a fazer muito clickbait. Tipo esse último vídeo que eu postei, no dia que eu tô gravando esse. Nunca deixe seus filhos num lugar desse. Nem é sobre esse um vídeo, whatever. Só que a parada é, tem umas 30, 40 mil pessoas que assistem todos os dias meus vídeos, não importa o que eu coloque. O clickbait é pra pegar quem não assiste, você se ligou? Porque quem assistir, vai assistir. Então tem que ser chamativo. Eu meio que aprendi isso com anos de YouTube. Antes eu tinha um pouco de medo de fazer clickbait. Mas eu acho que a real é fazer o clickbait mesmo, tá ligado? Porque se a pessoa entrar e não gostar, ela só vai sair. Tipo, nem tomei o tempo dela. Não pode ter vergonha não. Você que tá querendo crescer no YouTube, clickbait. Depois de anos acompanhando a Argentina, eu fiz um mini iceberg sobre as opiniões impopulares dele. Vamos ver se tá certo. Opinião minha que todo mundo conhece. Se tomar banho, tem que ser sem chinelo. Correto. Não gosto de chocolate com menta, é horrível. É a pior invenção que Deus permitiu na Terra. Prefere Coca-Cola do que Pepsi também, verdade. Ninguém consegue trabalhar sob pressão? É uma opinião minha essa? Eu não sei, mano. Se tá aqui, eu devo ter falado isso alguma vez. Mas não é uma opinião que eu levo muito em conta na minha vida, não. Sei lá. Nunca parei pra pensar muito sobre isso. Só assiste filme com nota maior que 7.2. Corretíssimo também. Apesar que ontem eu tomei um susto. Eu fui indicar esse filme, sei lá, pra quem que era, mano. Mother, mãe. E eu fui ver a nota, tava 6.6. E foi um dos melhores filmes que eu já vi, mano. Isso aqui. Porque, cara, o cinema, na minha concepção pelo menos. Você não vê um filme pra você gostar, pra você sorrir, tá ligado? Não, o filme tem que evocar um sentimento. E esse filme evoca um sentimento horrível. Foi um dos filmes que eu fiquei mais, vamos dizer, angustiado assistindo. Cara, é bosta atrás de bosta, atrás de bosta, atrás de bosta. E você vai ficando cada vez mais angustiado. E eu saí, tipo, assim, com aflição. E acho que isso é um ponto positivo. Tipo, ele realmente trouxe um sentimento negativo, horrível de dentro de mim. Então, parabéns pra esse filme, mano. Não daria 6 pontos, daria, tipo, uns 9, 10, mano. Prefere pera do que maçã? É, prefiro, mano, prefiro. Acha panela de arroz elétrico inútil? Acho, mas eu tô começando a mudar a minha concepção, assim. Por causa de uma coisa chamada arroz japonês. Pra arroz normal, não. A panela faz melhor do que a arrozeira. Mas o arroz japonês, grão curto, ele fica melhor na panela elétrica mesmo. Na arrozeira, né? Fica mais fofinho e tal. Ela é própria pra isso. Prefere negresco do que óreo. Não tenho certeza, mas você vai saber logo, logo. Vai sair um vídeo esses dias aí que vai demonstrar essa batalha. Todas as aves são vencíveis em uma luta, comprovado também. Tirando, casuar. Que eu ainda acho que eu tenho pelo menos 50% de chance. Que é esse bicho aqui. É meio que quem acertar o primeiro soco, no caso dele o chute, ganha. E se eu acertar o primeiro chute no pescoço dele, eu ganho. E o avestruz, que eu acho que eu tenho uns, talvez, 20% de chance de ganhar de um avestruz. Se ele não me furar com a pata dele, e eu conseguir agarrar no pescoço dele, já era. Mas tem alta chance dele me furar com a pata. Prefere a estética antiga dos celulares pro tigreira aéreo, prefiro. Limpa a bunda sentada. Ah, vai se fuder que isso aqui tá na última camada. Na moral, velho. Na moral, eu vou ter que brigar de novo por causa disso. Quem limpa a bunda em pé? Se bem que eu coloquei isso no Twitter pra galera votar. E a gangue que limpa a bunda em pé não sabia da existência da gangue que limpa a bunda sentada e vice-versa. E as duas partes da população se odeiam. Tem isso, mano. Tem gente que jura de pé junto que tem que limpar a bunda em pé e limpar a bunda sentada. Possível motivo que um cara falou, ele falou assim, pô, como é que eu vou meter a mão dentro da privada? Cara, é que eu sou magrinho, eu consigo meter. Mas eu fiquei pensando, é, uma pessoa que for um pouco mais gorda mesmo, a bunda dela vai meio que tampar a privada, vai ser um tanto difícil. E dela ir pra frente, assim, e meter a mão lá no fundo, talvez não encaixe tão bem. Mas quem é magro tá ligado. Pô, você só vai pra frente, passa a mão ali, já era, você não precisa levantar, mano. Igual um troglodita, igual um neandertal pra fazer isso. Não gosto de sorvete napolitano, exato. Não gosto de hambúrguer artesanal, não. Eu não gosto de hambúrguer grande, grosso. Eu gosto de hambúrguer fininho, smash. Ache a airfryer inútil. Também, cara, tô mudando um pouco de opinião, mas ainda assim. Eu não sou uma pessoa que dá muito peso pras minhas opiniões. Elas mudam, é isso. Mas eu acho que a airfryer ainda é, não diria inútil, eu tô mais na opinião de que ela é desnecessária. Mas se eu tivesse, eu usaria de vez em quando. E sim, belo comentário. O cara que acha panela de arroz e airfryer inútil, tá a um passo de usar crack ou ir num campeonato de Beyblade. Eu tô a um passo de um desses dois aí, sim. Ó, uma coisa importante. Como é que o cara, ele tem uma tag de bolacha do mar? Eu também quero, velho. Tem o Cosme... Deve ser o pessoal que manda aí no Reddit do André Young. Não sou eu. Cosme Vidro, Deus da Areia. Cada um tem um nomezinho legal. Ó, Backrooms. Tem uma tag chamada Backrooms, em vez de espaços iluminais, não. A rodoviária Backrooms. Cara, eu não tenho medo de espírito numa rodoviária dessa. Tenho medo é de assalto, velho. Às vezes lá em Rio Claro ficava assim. Tu ia pegar o ônibus de madrugada, era esse naipe. A gente parava numa rodoviária antes de chegar em Rio Claro. Ou, era assim, só que mais escuro. E tinha um banco só, não tinha nem dois. E às vezes tinha uma véia sentada. E daí fica pensando, mano, essa véia deve estar, tipo... Porque o ônibus não chega na hora exata. Ela devia estar lá uma hora, pelo menos. Como que ela não foi assaltada, tá ligado? Pô, o pessoal dessa cidade é muito bonzinho. Medonho, o André Young da Deep Web. Com cabelo liso e topetoso, né? Interessante. Assim, parece comigo, só que tem... Eu sei que foi gerado por aí. Só que tem gente que não é gerada por aí. E parece mais comigo do que esse cara aí. Que sou eu, no caso. Shoppings brasileiros são sinistros. E eu que decidi ver como é a saída de emergência do shopping. E fui parar no labirinto dos jogos do terror. Como é que é? Abre aí. Cara, ele entrou no backrooms dos shoppings, né? Eu nunca entrei nessa saída de emergência. E eu sei que... Muita gente que deve estar assistindo deve trabalhar em shopping. Porque muita gente trabalha em shopping, no caso. Como lojista e tal. E eu sei que a área que você... Que os lojistas ficam... Mano, é muito grande isso. Não tem fim essa porra. Caralho, velho. Como assim? É um labirinto do mal mesmo. A parte dos lojistas... Realmente eles entram pra um outro lugar que os populares normais não entram, né? E é uma parada, assim, toda destruída que é pra mostrar, assim... Mano, tu não veio aqui pra se divertir no shopping. Você veio pra sofrer. Rock'n'roll. Eu viro aquele cara do nada. E daí... Eles entram por esses corredores sombrios, cheios de esgoto, de rato e tal. E... É o lugar onde, geralmente, os restaurantes abastecem também. Pega caixa, né? Manda comida pro iFood e tal. É num... Numas paradas, assim. Umas paradas que não tem que tá bonito. Não tem que ter forma. Nossa, o que aconteceu nessa porta, velho? Toda... A poeira toda cheia de mão. Ó! Parece que alguém tentou escapar. Deixa sair. Não saía. Ô, é... Realmente é um labirintão imenso. Forever's. Ô, que medo. Espero nunca precisar fugir de um shopping incêndio. Porque daí eles fecham todas as saídas normais. E você tem que sair pela de incêndio. Os vídeos do André estão ficando pesados. É... Então, já tirei esse vídeo, tá ligado? Alguns de vocês não vão saber disso. Porque nunca viram esse vídeo. Acho que umas 20 mil pessoas chegaram a ver. E era um vídeo... Inclusive, essa foto que eu usei de thumb. Muito de mau gosto. Desculpa. Que o cara meio que... Falaram que ele não morreu. Eu não sei. Não tem notícia. Não sai assim. Ah, esse cara da foto. Morreu ou não morreu? Não dá pra saber. Mas, tipo, ele cai duro. Baixa com a cabeça no chão. No mínimo, ele se fudeu. Alguns dos vídeos de pneu atacando. Um carro que voava e era estraçalhado. E, tipo, claro que... Mano, se tem gente dentro daquele carro, a pessoa morreu, tá ligado? Então, eu pensei melhor. Já tinha sido desmonetizado. Já tava pra mais de 18 anos. Ah, velho. Eu vou só tirar isso. Porque ficou mal pro meu lado, assim. E ainda tem um maluco no Twitter. Se você tá assistindo isso, maluco do Twitter. E todo dia ele manda assim. Ele manda marcado essa página. Que é uma página do Twitter. Tipo, pneus atacando pessoas. Ele, mano, você tem que reagir a essa página. Mal sabe ele que eu já reagi. Deu ruim. Esse homem encontrou um... Eu sou a voz do TikTok, né? Nossa, mano. Não existe TikTok assim? Tipo, esse vídeo eu já vi. Não é um vídeo BR. E essa mina que tá falando? Eu não sei se tá ouvindo porque o meu som é bugado. É só um vídeo da mina recontando a história em português. Repostando. Só que... Caralho, mano. Será que a gente chegou nesse ponto? Então eu vou ler. Esse homem encontrou um sapo no seu quintal. E fez uma casinha em impressão 3D. Daí... Mano, eu já vi essa porra. Ele construiu mais um monte de coisa. Depois achou mais um monte de sapo. E daí veio um gambá e começou a comer os sapos, tá ligado? Interessante. Começou a beber a água do sapo. Mas acho que ele come o sapo também. Daí deu um monte de girino. Giniro. E deu mais sapo ainda. E apareceu perereca também. E daí o gambá começou a comer a comida do sapo. E zoar eles. E todo mundo morreu. E é isso. Esse cara não. Ele tá vivo. Tem um gringo recriando o Seraphis. Já que é uma recriação do Heliatek. Tomara que o André veja isso. Eu já tinha visto já, mano. Tô acompanhando a série do cara. E falaram assim. Ah, pra eu fazer um vídeo sobre isso, né? O cara inclusive há 7 horas acabou de postar uma nova atualização. Deixa eu ver como é que tá ficando o Seraphis dele. Mas eu acho que eu vou esperar. Ele meio que copiou o mesmo cenário e tal. Eu vou esperar o cara terminar a série. Pra quem sabe ver. Cara, vou falar que acho que o código dele deve ter ficado mil vezes mais limpo que o meu. Só que parece que o meu código, por ter ficado mais sujo, ficou muito mais caótico. E as coisas funcionam só... Não melhor, mas elas são mais legais, tá ligado? Basicamente. Então ele ainda tá numa certa distância. Sem a gente ver o ponto que ele tá chegando aqui nesse vídeo. Esse é o final, tá ligado? Ele tá mostrando... Ah, a gente vai fazer isso hoje. A mecânica de tiro... Ah, aqui ó. Final... O resultado final foi a mecânica de upgrades. Cara, se esse cara visse meu código, ele ia vomitar. Essa é a realidade. Tá meio devagar a bala também. Mas depois, quando sair tudo, se ele finalizar e tal, eu posso fazer um videozão maior. Comparando o código dele com o meu. André Yong solando qualquer ser existente. É real, mano. Não, calma aí. A luta tá justa. Se fosse comigo, a luta jamais seria justa, mano. Os dois estão apanhando. Teria que ser só, tipo, eu... Arregaçando qualquer outro ser vivo. Meu professor é um sósia do André. Sim ou não? Sim, mano. Ele é da mesma família aí dos Andrés Yong. Uma família grande que compreende todos os seres humanos cabeludos. E com um restículo de barba de brinco também. E que tem uma testa relativamente grande também. Faz parte pra entrar pra família. Finalmente, tava com saudade desse tipo de vídeo com alto esforço envolvido. Esforço das bactérias de crescerem, né, mano? É tipo assim, eu sou meio idiota, tá ligado? Por quê? Fazer um vídeo desse, das bactérias... Vamos dizer que pra gravar um vídeo aqui pro Andrés Itzio, eu demoro de meia hora... Uma hora. Geralmente, menos até, tá ligado? Meia hora, quarenta minutos, assim. Vai cortando e tal. Porque eu tenho que procurar conteúdo antes e tal. Então, juntando tudo. Pra gravar um vídeo desse aqui, claro, eu fiz a edição. Eu não precisava fazer a edição. Mas eu resolvi fazer, então demorei um pouco mais. Mas se fosse só pra gravar mesmo... Meio que cada processo desse, tipo, ah, pegar a placa, passar os micro-organismos e tal. Cada um é cinco minutos. São uns dez processos. No final, eu gasto a mesma quantidade de tempo do que o que eu tô gastando agora pra gravar esse, por exemplo. Mas é que são em dias separados. Daí você tem que esperar. Daí, porra, o bagulho fica pronto. Você vê que a placa tá bonita de tarde. Daí tu caralho. Mas é mó preguiça de gravar e tal. Então tem tudo isso, assim. Não é uma hora corrida. Acho que uma hora corrida, tu já tá no pique. É mais fácil do que tu ficar parando várias vezes que você tá fazendo pra ir gravar, né? Então não é tão mais esforçado assim. Apesar de parecer. Andresitos, cara de deboche. Sprite de jogo de RPG. Mas por que eu sou careca? Eu não gosto de homem careca. Ah, eu tenho um rabinho de cavalo aqui. Saquei. Cara de deboche. Entendi. Mano, isso é verdade? A plisiavacar é uma espécie de lesma da Califórnia e do México. Que pode crescer até um metro. Eu tinha visto já esse bicho, tá? Há uns dias atrás, tinha uma mulher segurando ele. Mas um metro? Um metro? Acho que é muito metro, pô. Vamos procurar aqui. Ó, a mulher mexendo aí. É uma lesmona gigante. Pelo jeito ela não faz nada, né? Ela só é... Sei lá. Só vive. Só uma... Eu comeria esse bicho. Sendo bem sincero, velho. Não deve ser ruim, não. Não esse bicho, tipo, comeria esse cara. Não, a lesma mesmo, tô falando. No sentido comestível. Lá vai o Peter Coyote. É legal essa lesma, você pode fazer carinho nela e tal. Inclusive, Colgate é uma pasta feita de lesma, tá? Quis aparecer no meu vídeo, tomou propaganda negativa. Cara, olha o tamanhão, velho. Não tem um metro, nem pesa 15 quilos. Mas deve ter uns bons 30 centímetros. Cara, e é do mar, né? Essa lesma, interessante. É uma boa... Cara, é uma boa comida ambulante essa. Muita coisa deve se alimentar disso, né? Uma presa tão fácil. Bicho inofensivo. Ó, tem uma menorzinha aqui. É o... A presa perfeita, vamos dizer assim. Que é isso aqui. André Young, o deus de tudo. E todo mundo se curvando a mim. Biólogos. Bactérias também se curvando a mim. Animais e pokémons. Não entendi muito bem, mas tá bom. Cara de deboche ficou famosa, né? O pessoal gostou dessa cara de deboche aí. Parece que eu tô extremamente extrábico. Porque um olho eu tô olhando pra cá, o outro meio pra cá, assim. André Young versão bonita. Filha da puta, mano. Transformei meu Xbox num PC. Mas o André Young versão bonita. Com 50 de QI, né, velho? Porque, porra, pra que você vai transformar o Xbox num PC? Não é melhor comprar um PC? Vamos ser sinceros. É bem melhor que o Xbox, porque é da Microsoft também. E roda todos os jogos que tem no Xbox. Ó, pior que quando eu vi essa thumb, eu achei que era eu também. Apareceu pra mim esse vídeo aí. Mas é o Luigi, tá? Também faz parte do André Verso. Calvície, cabelo grande, barba bigode. Tá dentro, tá dentro. Poxa, na época ninguém criou um banner pra ele e ele teve que usar esse mesmo. Alguém sabe da história? Sei. Estava lá, mano. Eu era o banner. Não, então. Pô, eu pedi... Mas eu pedi no meme mesmo. Tu acha que eu vou botar isso aqui? Tipo assim, ah, não, ninguém fez... Um monte de gente fez o banner. Tinha uns bem bons, assim. Tem gente que me manda banner. Sério. Uma vez, cada duas semanas, mais ou menos, aparece alguém no Twitter. Ah, André, fiz um banner pra você, tá ligado? Eu vi que você pediu no seu canal e tal. Porra, mano. Essa é a graça. Ironia. Conhece a ironia? Tá ligado? Então, é meio que isso. Preciso de ajuda. Como fazer com que o André monte um carrinho moto elétrica? O quê? Eu sei que não é fácil. Mano, não é só não fácil. É difícil, literalmente. O bagulho parece um Rolls Royce. Mas seria legal o nosso amigo André ensinando a fazer algum desses aqui. Como fazer isso chegar nele? Chegou, mano. Mas eu já vou dizendo aqui que não vou fazer. Não sou o Iberê, mano. Porra, eu tô usando camisa xadrez por acaso. Eu não sei nem por onde começar, velho. Eu não tenho nem ferramenta pra isso. Eu não tenho nem conhecimento pra fazer o chassi do carro, velho. Quando muito botar as rodas, fazer um eixo, fazer o motor, caralho. Eu nem sei como é que funciona. Eu vou tomar um choque e morrer se eu for fazer isso. Basicamente, essa é a realidade. André Sapizeiro no André Verso. Tem várias pessoas que jogam sap do André Verso, né, mano? Muitas pessoas que parecem comigo e fazem vídeo sap. Apareceu um outro no Twitter que, mano, era igualzinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Fizeram o meu primeiro remake. Remake de André Young. Igualzinho. O cara deixa até a câmera no mesmo lugar que eu. Cabelinho preso, barbinha. Testa enorme. Legal, mano. O que a galera já tá fazendo. Eu já tô virando um filme da Marvel, né? Que diabos é essa imagem aqui? Já há algum momento... Ah, que vídeo que apareceu isso? Não tá mais no desktop. Cara, pra que eu fiz essa imagem? Eu acho que... Ah, já sei. Foi o desenho de alguém. Talvez foi na época que eu tava mudando. Porque nem no mudar a identidade visual do meu canal, tanto que eu mudei, né? Eu mudei a foto pra ser um negócio... Não era tanto aquele carinha. É uma coisa mais... Quando você bate o olho, você já sabe. Mas as cores eu mantive a mesma. Esse laranja amarelado aí. E daí eu tava testando. Testei com aquele cara, mas eu gostei mais dessa, assim. Que eu fiz rapidão. E ainda ficou com a mesma cara, tá ligado? Sei lá. Hoje em dia ninguém vê o canal mais. O YouTube, ele não tá nem... Antigamente era, tipo assim... Tu entrava... Daí, porra, o canal aparecia mó grande. Era mó importante. A maioria das pessoas entrava e clicava logo em, tipo aqui, inscrições, tá ligado? Daí aparecia o canal, que é e tal. Agora eu mal entro na inscrição, velho. Quer dizer, mal entro não. Eu não entro nas inscrições. Isso é uma parada. Eu entro aqui no início e, tipo, eu nem ligo pra canal que eu tô vendo. Pra eu ver um vídeo, eu vejo a Thumb, se me chamou a atenção. Se a Thumb me chamar a atenção, eu leio o título. E se o título me chamar a atenção, eu vejo quantas views tem. Se tiver, tipo, 38 views, eu não vejo. Porque vai ser uma... Não que vai ser uma bosta. Pode ser bom. Mas não foi comprovado ainda que é bom. Inclusive, parabéns pro Bacagaidin também, que tá aí um cara que sabe usar clickbait também. Esse cara também não tem vergonha de usar clickbait. Tô com ele nessa, mano. Todo vídeo dele, a Thumb é, sei lá, a mulher mais bonita que passou na rua enquanto ele tava filmando. Um dia ele vai ser processado por essas mulheres, tá? Inclusive, as mulheres que saíram na Thumb do Bacagaidin, se quiserem se juntar, conheço um bom advogado pra gente fazer... Uma petição em massa. Sou eu de novo, camarão. Dessa vez eu trouxe um besouro que apareceu aqui em casa. Cara, isso não é um besouro, cê sabe, né? Isso aí é um hemíptera? É meio que um hemíptera, parece. Tipo, uma maria fedida, uma porra dessa, assim. Um mosquito barbeiro que vai te passar malária, tá ligado? Alguém corrigiu ele nos comentários? Ou ninguém... Não, calma, parece mais um besouro mesmo. Eu errei. Eu vou me corrigir aqui antes que alguém me corrija nos comentários. É um besouro. Coleóptero é o nome de todos os besouros, né? É um... Tem uma cara de coleóptera. E eu não sei porque a costinha parece mais um hemíptera. Pode ser um besouro diferentão aí. Pode ser um colemíptera. A mistura dos dois. Se bem que tem uns besouros que tem a costinha, assim, metriangular, né? Pode ser, pode ser. Sabe a espécie dele? Gimnetis. Será? Ah, vai aparecer coisa errada aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Besouro de camurça. Ah, legal. Porra, acertou 100%. Falei merda, fui corrigido. Interessantíssimo esse besouro, tá? Gostei. Não gosto muito dos vídeos super autopets. Queria saber se alguém é igual a mim. Cara, eu sei que não é, tipo... Mas assim, vê pelo meu ponto de vista. Os vídeos super autopets são os que dão menos view. Ponto. No canal. Por que eu continuo fazendo eles? Porque é um jeito de eu sempre ter um vídeo garantido na semana. Ou seja, eu só preciso ter seis ideias por semana. E parece que não, mas ajuda pra caralho. Pra não ficar repetitivo as coisas. E também, eu não edito o vídeo super autopets. Então, apesar dele ter menos view, ele acaba dando mais grana. Ele meio que dá uma sustentada no canal. Porque eu não tenho que mandar pro editor, se ligou? Só queria que fossem um pouco maiores. Que? Caralho, mano. Cosme Vidro, ele quer duas horas de super autopets. Não entendo nada. Eu nunca joguei, mas... Mano, os caras... Pô, quem nunca jogou, joga, mano. Tem pra celular, tem no computador, no It.io. É de graça. Mano, é divertido demais. Tá em português. Ah, isso aqui é uma coisa interessante. Quantas pessoas votaram? 200. Devia ter mais pessoa. Qual estilo de vídeo você prefere? Iceberg não é muito o estilo de vídeo, porque tem quantos icebergs, tá ligado? Pô, teve o da biologia que durou 10 vídeos, né? Mas tem... Não tem muito iceberg por aí. Se quiser dar umas ideias de iceberg, eu aceito. Mas eu não sei, velho. Gameplay, o pessoal gosta? Eu não gosto. Acho que você não gosta também, velho. Eu sei por causa dos números. Gameplay sempre é o que pega menos view. Página do Twitter. Cara, eu vou falar que a melhor coisa de página do Twitter... Tem dois pontos muito positivos. Ponto positivo 1. Conteúdo rápido, eu não preciso ficar pensando muito. Vai aparecendo, eu só vou reagindo, tá ligado? É um react, né? E ponto 2. Geralmente é bom de fazer thumb. Dá pra fazer uns clickbaitzão da hora, tá ligado? Dá pra fazer umas thumb assim, uma coisa bizarrona. A galera clica. O que você prefere... Sei lá, eu faço de vez em nunca, porque a página não posta muito. Outro é o melhor tipo de vídeo. Vídeo daquelas listas passando. Ó, vou falar que o react pode ser que a galera que acompanha bastante, que entra aqui no Reddit, não gosta muito. Mas é uma das coisas que dá mais view. E é conteúdo bem fácil também, tá ligado? Pra mim. Então eu entro lá, vejo a lista. Dá bastante assunto e tal. E também a thumb é bem boa, porque meio que eu roubo a thumb e traduzo do vídeo, né? Mas eu escolhi informações mais interessantes pra aparecer. Então é um tipo de vídeo que talvez... Nem sempre ele pega muita view no momento que eu solto. Mas ele constantemente tá recebendo muita view, porque a galera clica bastante, tá ligado? Quem não é inscrito no canal. Então é bom pra conseguir inscrito esse. Mano, nada é de graça no meu canal. Eu faço... Não, eu faço muito a moda caralho, as coisas. Mas eu não sou bobo. Eu já tô no YouTube há cinco anos. Então eu sei que tem uma coisa ou outra que funciona e tal. Eu já sei mais ou menos o que vai dar certo e o que não vai. Mas eu gosto de ficar testando coisa também. Mas enfim, acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E sei lá, mês que vem eu entro de novo pra ver quais foram os melhores do mês, né? Quem sabe? E até mais. Tchau!